A força do amor é a maior força da natureza Supera tudo, constrói com delicadeza A força do amor é a maior força da natureza Supera tudo, constrói com delicadeza Faz um passarinho enfrentar um touro Pra defender o seu ninho, sem se importar Se vai viver ou morrer Assim, vida e morte para a natureza São dois lados Da mesma moeda Da vida A força do amor é a maior força da natureza Supera tudo, constrói com delicadeza Faz um passarinho enfrentar um touro Pra defender o seu ninho, sem se importar Se vai viver ou morrer Assim, vida e morte para a natureza São dois lados Da mesma moeda Da vida Da vida Da vida A força do amor é a maior força da natureza Da vida A força do amor é a maior força da natureza Obrigado.